Minha vida parece sem direção Me sinto correndo na contramão O peso que carrego em meu coração Está tão difícil não ceder Batalhas internas quero vencer Foi o que me trouxe aqui Pra encontrar você Eu me refaço Juntando os pedaços Vou me levantando do chão Eu faço tudo Só por um segundo E chamar a sua atenção Se eu te tocar Apenas te tocar Se eu te tocar Tudo vai mudar Se eu te tocar Tuas vestes eu tocar Se eu te tocar Tudo vai mudar Se eu acreditar Se eu acreditar O que eu preciso fazer O que eu preciso fazer Jesus não quero mais sofrer Se o mundo não me ver Eu espero Eu espero Espero Você me tocar Apenas me tocar Apenas me tocar Se você me tocar Se você me tocar Tudo vai mudar Se você me tocar Se você me tocar Se você me tocar Tudo vai mudar Se você me tocar Se você me tocar Apenas me tocar Se você me tocar Tudo vai mudar Vou acreditar Vou acreditar Vou acreditar veja